Que tal começar o ano com um sorriso maravilhoso e fazendo, é claro, com quem realmente entende do assunto? E pra falar com quem entende do assunto, eu estou aqui com a doutora Eduarda Perlin, da Oral Unique, aqui na unidade de Porto Alegre. Pois é, doutora, a gente tem muitos recursos hoje e um dos recursos pra ter um sorriso maravilhoso é a colocação de lentes de contato ou facetas de porcelana. Mas as pessoas ainda confundem, qual é a diferença entre uma e outra? A principal diferença entre a lente de contato e a faceta é a espessura dela. Essa espessura vai variar da necessidade da pessoa, o quanto de desgaste vai ser realizado. Ah, então não é a pessoa que escolhe se ela quer botar lente ou faceta? Não é a pessoa que escolhe, tem que ser um profissional capacitado, que tenha uma especialização na área, que possa também explicar pra essa pessoa qual que é a principal necessidade dela. Porque muitas vezes eu preciso mais entender onde que a pessoa quer chegar do que exatamente propor o procedimento. Porque às vezes a expectativa dela é uma expectativa bem alta. Por exemplo, ela quer todos os dentes bem brancos, bem claros, aquele sorriso clássico, famoso da televisão, de jogador. Mas ela tem um dente ou dois que são mais escuros que os outros. Aqueles dentes tem que ter um preparo diferente dos demais. Senão eu não vou conseguir ter o mesmo resultado, o resultado que ela almeja. Então fica melhor, mas não chega no que ela quer. Então aí está a diferença entre realizar o procedimento da forma correta, passo a passo, um planejamento ideal. Doutor, vale trazer, por exemplo, isso deve acontecer muito, a pessoa vir com uma foto e uma referência. Eu quero este sorriso. Vale trazer ou não? Vale, com certeza. A gente nunca vai conseguir copiar e colar, porque tem um conjunto como um todo. O lábio, a face, é um... E o formato do sorriso. O formato, o sorriso, o da arcada, né? Tem pessoas que tem sorriso mais amplo, outras um pouquinho mais fechado. Perfeito, é essa a exata colocação. Então, mas assim, nos serve de base, para saber qual o desejo da pessoa. E tu sabendo o desejo, isso facilita muito o teu trabalho. Para chegar ao mais próximo. Para chegar ao mais próximo, para conseguir trabalhar naquele resultado. Inclusive é uma coisa que eu sempre falo, quando a pessoa vai fazer uma reabilitação de todos os dentes, Eu falo, ó, vai ter uma consulta que a gente vai fazer o quê? Vai fazer a prova, vai escolher a cor, traz uma foto, traz alguém conhecido. Porque às vezes a outra pessoa também ajuda um filho, meu irmão, namorado, marido, esposo. Sempre dão alguma colocação a mais e a pessoa também se sente mais segura na escolha que ela fez. Sem dúvida. Doutor, quais são os cuidados para quem coloca as facetas ou o leite de contato? A faceta e o leite de contato são materiais muito superiores aos demais. Então, eles não têm, a gente não tem um trabalho. Esse material não sofre contração, dilatação, como a resina. Não tem uma porosidade. Então, a questão de consumir alimentos com coloração, isso é apenas quando é feita uma lente de contato sem desgaste algum, com a linha de cimento aparecendo. Nos nossos casos, a gente procura evitar isso. Ou seja, a pessoa pode levar uma vida normalmente, como se fosse um dente dela mesmo, natural, 100%. Sim, ela esquece que está com a dente. Esquece e vai ganhar o contato. O cuidado fica no mesmo cuidado que tem que ter com os dentes. Fazer uma limpeza periódica, uma consulta, pelo menos duas vezes ao ano, e o dentista fazer limpeza. E para quem descuida desses cuidados diários, quais são as consequências que falam em ter? A consequência, além da fratura, que é a principal causa, que também já vem desde um diagnóstico bem feito, porque se tem a mordida, não tem o encaixe perfeito, não é ajustado isso antes de fazer a lente, com o passar do tempo, ela vai ocorrer essa fratura. Então, em alguns casos, a pessoa tem uma parafunção, o bruxismo, que é bem famoso, o brequismo, dentre outras parafunções, ela deve ser prevenida. Então, a gente pode fazer as dentes de contato, e para tratar essa doença, a gente faz uma placa de proteção para usar durante a noite. Então, isso relaxa a musculatura da pessoa, previne o nosso trabalho, e também mantém a saúde da face. E em média, quanto tempo que ela se muda? E a média é em torno de 20 anos. Então, isso é bem variável de caso para caso, mas tem casos que a gente diz assim, não, esse nunca mais, é para a vida toda, sabe? Claro que depende muito do cuidado que essa pessoa vai ter. Claro, com certeza. Então, é uma coisa inerente à outra. Mas são tratamentos sempre bem longos, com uma estética, com uma durabilidade, que realmente fazem a diferença. É, e a gente nunca pode esquecer que o Sorriso é o nosso grande cartão de visitas, não é? Ele abre muitas portas, e é muito bom a gente começar o ano cuidando do sorriso, né, doutora? Com certeza. E de preferência aqui na Oral Unic, que possui profissionais extremamente capacitados para cuidar do nosso sorriso, da nossa saúde bucal, e tem a melhor tecnologia, gente, a melhor tecnologia. Aqui em Porto Alegre, a Oral Unic fica na Plínio Brasil Milano, com estacionamento, qual é o número, doutor? 358. Então, ó, já agende a sua consulta, que aqui a gente conhece um novo mundo na odontologia.